É sexta-feira e chegou mais um dia do sorteio da promoção Matão Aqui Tem. São dois sorteios de R$ 2.000 cada e mais dois sorteios de R$ 500 cada para os vendedores das lojas participantes. Agora a gente está com uma grande quantidade novamente de cupons. Lembrando que este é o nono sorteio. Tem mais dois pela frente. Chegando o Natal e você, lógico, quando passa pelas lojas de Matão, viu a urna da promoção Matão Aqui Tem, corre para a loja, preenche o seu cupom que você, lógico, estará aqui também participando dos sorteios. Olha, a gente está ao vivo aqui na Rádio Saudades FM. Valtinho Porto e Silvano também já estão aqui preparados. E agora a gente vai ver quem são os próximos ganhadores. Vamos ver. Olha a quantidade de cupons. Silvano já pegou. Quero ver. Será quem foi o Felizardo ou a Felizarda? Meu Deus do céu. Deixa eu ver se está completo aqui. Se não estiver completo, está faltando o CPF. Deixa eu ver aqui. Vem cá, Eliana. Vem cá. Está faltando o CPF. Não preencheu. Rabiscou. Rasurou aqui. Nós vamos ter que sortear de novo. Rabiscou. Vamos sortear de novo. Não está completo o cupom. Tem que fazer de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na expectativa. Porque tem que preencher tudo corretamente. Tem vários dados aí para colocar, inclusive, os documentos. E o pessoal, quando pegar o cupom, lembra sempre de colocar todos os seus dados. Vamos ver esse agora. Esse está completinho. O vendedor é o Gil. E o local? Besse Águas. Aê! Antônio Gardini. Alô, Antônio Gardini do Besse Águas. Faturou. Mora lá na José Antônio Vidal Júnior, no Nova Cidade. Comprou lá no Besse Águas. E faturou R$ 2 mil em vale-compras. Bacana, bacana. Lembrando que esse é o primeiro. O vendedor faturou R$ 500. Esse primeiro ganhador faturou R$ 2 mil. Agora tem mais uma pessoa. Vamos lá, Carol. Conferir quem será o próximo ganhador. Será que é homem ou mulher, hein? Ih, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixou aqui o telefone. Está bonitinho. Vendedor Edith do Serginho Calçados. E quem ganhou? Idalina Rossato. Aê! Idalina Rossato. Está aqui o celular. Parabéns à vendedora Edith. Idalina Rossato está aqui, ó. Parabéns, Idalina. Comprou. Está aqui a loja dela, ó. Serginho Calçados. Bonitinho. Faturou mais R$ 2 mil. Altinho. Bacana. Então os ganhadores de este mês foram das lojas do Moreno, Serginho Calçados. E também da Besse Água. Lembrando que nos próximos dias nós faremos a entrega dos prêmios e você vai conhecê-los também. Então corre para a loja. E como eu disse, tem mais dois sorteios. O próximo sorteio acontece no dia 30 de novembro. Agora com você aí no estúdio, Silvano. Olha só.